Oi meninas e meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero dar para vocês mais um vlog da minha semana e se vocês quiserem conferir, eu só continuo assistindo ao vídeo, vamos lá? Como todos sabem, mercado toda semana, hoje é sexta, hoje é dia 18 de junho de 2021 e eu estou aqui no Extra fazendo as minhas compras da semana. Gravei para vocês agora uma mesinha de café, gravei uma mesinha de festa junina e uma sala de antar que eles montam direto, coisas assim aqui, para fazer propaganda, para chamar atenção e eu acho muito bonito. No dia seguinte, eu e minha mãe, a gente foi no shopping novamente, porque nós tínhamos algumas coisas para resolver e gravar alguns vídeos. Então a gente passou na Renner e a Renner, ela está com uma coleção de inverno maravilhosa, eu fiquei apaixonada na coleção deles. Tanto que o look do meu aniversário eu comprei lá, justamente porque a gente foi gravar vídeo lá, eu provei e eu fiquei apaixonada. E se vocês quiserem conferir esse vídeo que eu estou falando, é só clicar no card que está aparecendo agora para vocês. Então eu aproveitei para gravar um pouquinho da loja e eu acho que vale bastante a pena vocês visitarem ou pelo menos conferirem o site, porque no site tem algumas promoções que na loja física não tem. Por você comprar pela internet, você ganha mais descontos. Então é bem legal e tem alguns cupons de frete grátis também, que eu acho super que vale a pena. Na loja da C&A também tem uma coleção incrível. Ao contrário da loja da Renner, que é uma loja com mais classe, que tem uns looks mais formais, a C&A ela está com looks geeks, looks incríveis, de séries, de anime, de várias coisas, que fica a coisa mais linda se você souber combinar bem. Eu gravei para vocês porque é um dos tipos de roupa que eu mais gosto de usar, que são roupas geeks, de série e tudo mais, de desenho e essas coisas. E também tem os preços super em conta, vale a pena vocês passarem ou lá na loja física ou na virtual para dar uma conferida. Como eu disse, é o mesmo esquema da Renner, tem descontos no site que na loja física não tem. E em ambas as lojas tem a parte de perfumaria, de maquiagem, de produtos de beleza. E eu dei uma gravadinha para você. Essa, sem dúvida, foi a parte da loja que eu mais gostei, porque é a parte que eu falei das camisetas geeks de desenho e tudo mais. Tem Toe e Jerry, tem Stitch, tem Disney, tem Bob Esponja, tem Simpsons, tem de tudo. E eu fiquei apaixonada. Dia de compra de novo. E olha o que chegou aqui no Extra. Uma parte só da Suípte. Olha, gente. É tudo da Suípte, eu não acredito. E aí, aqui tem um Shift de você, eu acho que você consegue navegar. É um tablet, olha que legal. Nossa. Muito bom. Só mexer que você quer ver, ó. As receitas. Olha que legal, vai. Olha. Aí clica em ver receita, sei lá. Deixa eu filmar. Aí, ó, tá vendo? Tira de cachorro. Ai, que delícia. Aí volta na setinha aqui, ó. Vai em cima também. Na setinha. Olha que legal. Olha. A Suípte é uma loja, pra quem não sabe, ela é especializada em carnes e carnes de primeira, de qualidade. Que você paga um pouco mais caro, mas você paga em carne de verdade, não em enganação, que muitas vezes tem nos mercados. E vale muito a pena. As carnes são muito saborosas, muito gostosas. Tem também peixaria, tem farofa, tem parte de doce, tem artigos pra churrasco, pão de alho, tem frituras como coxinha, pão de queijo e tudo mais. E é a coisa mais gostosa do mundo. E ela tinha longe da minha casa, agora ela tem perto, né, dentro do supermercado extra. E isso foi um presente pra gente. Eu e minha mãe, a gente tá apaixonada, porque a Suípte é, assim, incrível. A qualidade é maravilhosa. E a gente tinha um pouco longe daqui. A gente tinha que andar bastante agora, do lado da minha casa. E também no Extra tem na fila dos caixas, essas partes de livros. Eu dei uma gravadinha por cima pra vocês. São livros que você encontra um pouco mais em conta do que em livrarias, mas não tem muitas opções. Mas eu gravei pra vocês algumas coisas que eu mais gostei, como, por exemplo, o livro do Harry Potter. Alguns dias depois, a gente voltou lá no shopping, porque a gente tinha alguns presentes pra comprar. Já que é julho, muita gente faz aniversário. E aí eu fui na loja da Natura e eu gravei um pouquinho pra vocês. A Natura é excelente. Ela tem kits de creme, de perfume maravilhosos, que vale a pena conferir. E aí eu e minha mãe, a gente decidiu passar nessa loja chamada Croaçonho. A gente nunca tinha entrado. E a gente descobriu o paraíso. A gente amou essa loja. É uma loja que só vem de croissant, tanto salgado quanto doce. Tem do tamanho pequeno, médio, grande. Tem bebida, tem milkshake, tem tudo. E você pode comer lá ou levar para a sua casa. A gente escolheu levar pra casa, porque em pandemia a gente não tem coragem de comer em lugares públicos. Esses são os tamanhos de croissant. E eu sou apaixonada por esse croissant, sinceramente. Os preços são em conta e tem de vários sabores. Eu vou gravar um pouco do cardápio pra vocês. E a moça que atendeu a gente, ela é super carinhosa. Ela foi super simpática. Ela deu pra gente dois jogos americanos. A loja é toda decorada de croissant. É muito, muito bom. Essa fica no Grande Plaza Shopping. Mas com certeza tem uma bem partinho de você. E aí E aí E aí E esse foi o croissant que a gente pediu. A gente pediu de Nutella com morango. E, gente, é Nutella pura. O morango tava delicioso. O croissant tava bem crocantezinho. Eu amo demais. E tava uma delícia. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo. Se inscrevam no canal. E até o próximo vlog. Um big, big, big beijão. E tchau, tchau.